A colhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, da Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciou a campanha do agasalho para amparar as famílias que mais sofrem com frio. A previsão é de baixas temperaturas nos próximos dias em Belo Horizonte. Algumas pessoas até preferem o clima mais ameno porque podem se proteger. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas que vivem em situação de rua. Thaís enfrentou as dificuldades da rua por 42 anos. Hoje ela tem um emprego e uma casa, mas continua lutando por aqueles que ainda estão em situação vulnerável. Quando se está ali, se está invisível, mano. Poxa, é raro encontrar alguém que chega e bate um papo real com a gente, sabe? Que consegue enxergar a dor que a gente está sentindo, que consegue jogar uma coberta em cima da gente para aquecer o frio. Um pedaço de plástico, né? Para tampar da chuva. Mesma situação enfrentada por Gleimerson, que morou na rua por 10 anos. Na verdade, a rua, chega a época de frio e chuva, são as piores épocas para sobreviver na rua. Aí nós pedimos a colaboração da sociedade para doarem cobertor, agasalho de frio que não foi utilizado para cooperar com a população em situação de rua. Para amparar as famílias que mais sofrem com o frio, a acolhida solidária Dom Luciano Mendes, da Arquidiocese de Belo Horizonte, iniciou a campanha do agasalho. Devido à baixa das temperaturas, precisamos muito da ajuda de toda a sociedade, para quem puder nos ajudar a reforçar a nossa campanha do agasalho. Precisamos muito de roupas, agasalhos, cobertores, toucas, luvas, meias, e principalmente do público masculino, porque atendemos aqui na acolhida solidária pessoas em situação de rua. E a maioria dessas pessoas são homens, então precisamos reforçar a nossa campanha. É importante que os itens estejam em bom estado de conservação e higienizados. As doações podem ser entregues na Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.